Olá malta e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Se ainda não conheces o meu nome é Joana E desde já não te esqueces de subscrever aqui ao canal E atentar-se também as notificações Para estar sempre a par cada vez que eu meto um vídeo novo E como vocês já viram pelo título O vídeo de hoje foi um vídeo que vocês já mandam a pedir há algum tempo Mas eu ainda não tinha tido oportunidade de gravar Que é um vídeo onde eu venho falar sobre este alisador aqui Que como vocês sabem eu utilizo e adoro E este alisador é da Rauventa e é o Wet & Dry E eu não sei a certeza quanto é que ele custa Porque como vocês sabem eu comprei o Indila do Conde Na Black Friday por 30€ E eu acho que ele nas lojas custa tipo 50, 60€ E este alisador não é novo de todo Eu acho que este alisador já existe tipo nas lojas Pelo menos tipo há 3 anos, 2 anos Não tenho a certeza Mas eu sei que ele não é novo No entanto eu comprei ele no final do ano passado Falei-vos dele aqui no canal E vocês me mostraram muito interesse Em querer saber mais sobre este alisador Porque uma coisa que as pessoas têm sempre receio É que ele estrague e queime o cabelo Malta nada disso Eles ficam o cabelo molhado Vocês obviamente não podem ir com o cabelo molhado Ou seja tipo encharcado de água O que vocês fazem é deixarem secar assim um bocadinho no cabelo Vocês tipo metem uma toalha à volta do cabelo Fazem a vossa maquilhagem E depois aí sim esticam o cabelo com este alisador Porque como eu vos digo vocês não podem ter o cabelo tipo a escorrer água Porque isto é um aparelho Ou seja não vai fazer bem Não vai correr bem Por isso não o façam Então malta E sem mais demoras Bora lá para a zona do passado Porque como vocês veem Eu já estiquei obviamente o meu cabelo Por isso bora lá ver como é que correu Então eu já liguei a minha chapa à ficha E agora vou ligar obviamente aqui no botão E para o meu cabelo Como eu tenho um cabelo tipo liso e fino Eu vou aplicar a temperatura de 160 graus Depois se eu achar que é necessário aumentar Eu aumento para 190 Mas normalmente é isto que eu faço Eu utilizo 170 ou 190 Então enquanto a chapa aquece Eu estou a aplicar o protetor de cabelo E o que eu estou a utilizar é este aqui da Nivea Que é muito semelhante ao The Real Techniques O que é que eu disse Real Techniques? É o The One que eu quero dizer obviamente E eu já apliquei assim pelo cabelo todo E agora aquilo que eu vou fazer vai ser utilizar Estes molinhas aqui E estas que eu estou a utilizar são da Primark Que são super baratinhas E eu vou pentear o meu cabelo E depois fazer tipo uma secção Ou seja, dividir o meu cabelo ao meio Eu estou a escovar o cabelo com a minha escova preferida De todos os tipos que vocês já sabem Que é a Weight Brush E a minha escova já está um bocadinho acabada Eu sem dúvida preciso comprar uma nova Mas esqueço-me sempre de comprar uma nova Não sei porquê Malta, eu subi-vos um bocadinho quase Porque vocês não estavam a conseguir ver bem o meu cabelo todo Acho que assim vocês veem melhor E então eu já fiz assim um risquinho ao meio Que é o risco que eu normalmente utilizo E gosto de ver E então agora vou dividir tipo o cabelo assim Mais ou menos a meio Não preciso de ficar certo Então eu prendi esta parte de cima com a mola que vos mostrei E agora vou pentear novamente esta parte de baixo Porque como o meu cabelo é super fino Qualquer movimento que eu faça Ele enrola-se toda Sério, é uma confusão muito grande Então eu basicamente gosto sempre de pentear novamente Para me certificar Vem? Já tem aqui nós Para me certificar que está tudo ok E que não há nós Então eu vou agora abrir a chapinha E uma coisa que eu vos aconselho É obviamente a vocês não porem Tipo diretamente a cara nisto Porque isto sai imenso vapor Tipo sai mesmo um vapor muito quente Por isso tentem virar sempre a cara Para o lado de lá Para vocês não levarem assim Com o vapor todo na cara E como vocês viram eu passei tipo uma ou duas vezes E ele fica logo liso Vou então fazer esta nova secção Isto é muito complicado estar a fazer sem espelho Sinto que vou queimar uma orelha ou algo do género Então agarro Deixo ir o cabelo suavemente Não se esqueçam de virar sempre a cara Para não levarem com o vapor Como eu vos disse E já está Eu sinceramente nem preciso de uma ou outra Tipo com esta já ficava fixe Eu no entanto gosto mesmo do cabelo assim sabem Super super lisinho Por isso eu gosto de me passar mais que uma vez Eu costumo dizer que esta chapa Deixa o nosso cabelo Como quando nós vimos da cabeleireira Sabem que o cabelo está super levezinho Super brilhante Eu acho que esta chapa Deixa o cabelo dessa forma Como esta chapa tem estas placas muito grandes Ela é muito mais fácil de esticar o cabelo Porque apanha tipo logo uma maior área de cabelo E vocês não precisam de passar tantas vezes no mesmo sítio Que passam tipo uma ou duas vezes Como eu vos disse E ele fica logo esticado Há muita gente que tem medo de utilizar esta chapa Porque pensa que isto queima o cabelo E que cheira mesmo a queimar Malta nada disso Aliás isto tem mesmo um cheiro a vapor de água Se é que a vapor de água cheira alguma coisa Eu acho que esta chapa é muito semelhante A estas novas que agora existem a vapor Só que primeiro é muito mais barata E segundo Enquanto estas novas Vocês têm que pôr tipo a água assim num copozinho E a máquina é que puxa a água Esta aqui não Ela funciona com a água Com a umidade que já está no vosso cabelo Ou seja Ela liberta o calor na mesma Vai dar imensos brilhos ao cabelo na mesma E é muito mais barata Eu tive que fechar o store Porque o tempo teve super inubulado o dia todo Mas no momento em que eu começo a gravar O sol decide abrir Eu já estiquei uma vez o cabelo com uma destas chapas a vapor Na cabeleireira E eu acredito que o resultado não fique totalmente igual Também a uma coisa é certa Eu estiquei na cabeleireira e eu aqui duas estiquei em casa É sempre diferente Eu acho que esta chapa aqui custa 65€ Nas lojas Como vocês sabem Eu comprei-a na Black Friday Em Vila do Conde E eu comprei-a por 35€ Eu tive tipo mesmo sorte Foi a um preço brutal E as chapas a vapor são sempre bem mais caras que isso Excepto aquela do Lidl Que custava tipo 25€ Mas ninguém a conseguiu agarrar Porque elas botaram logo Eu queria muito ter comprado uma chapa dessas Porque por 25€ eu acho que era um preço top Ainda para mais a Daniela fala super bem dela Sabem qual é que é a desvantagem de esticar o cabelo com isto malta? É que vocês ficam a transpirar ainda por mais Agora neste tempo quente Porque o tempo está super abafado Vocês transpiram muito Porque isto liberta aquele calor Aquele bafo Aquele vapor super quente assim na vossa cara A sério Já estou aqui a morrer Como vocês estão a ver Ela deixa o cabelo super liso Super rápido Vocês já não sabem onde está com aquela coisa Tipo fazer a escova Estão a ver tipo secar com o secador e com a escova Para alisar o cabelo E depois passar a placa Nada disso Vocês fazem tudo Tipo esses dois passos Num só passo E uma coisa que eu também acho importante dizer-vos É que pelo menos no meu cabelo O meu cabelo fica liso 2 dias Ou seja Fica hoje e amanhã Enquanto normalmente eu estico com uma chapa normal E ele fica liso Tipo durante o dia em que eu estiquei No dia a seguir ele já está cheio de jeitos Porque o meu cabelo é liso Mas tem muitos jeitos Malta Já acabei de esticar o meu cabelo todo E ele está a ter um ver super levezinho Eu adoro quando o cabelo está assim Vocês fazem tipo Sério Ele parece que voa E eu também demorei um bocadinho mais tempo Porque eu dividi o cabelo ao meio Que eu confesso que é uma coisa que eu normalmente não faço Porque eu sou muito preguiçosa E eu nunca divido o cabelo ao meio Eu faço tudo de uma vez Então agora eu vou passar aos prós E aos contras deste alisador Porque como vocês sabem Eu tenho desde o final de onde passar Eu na realidade não tenho assim muitos contras No entanto eu vou começar pelos prós Tal como eu vos fui dizendo Enquanto estava a esticar o cabelo Este alisador tem assim as chapas bastante grandes Ou seja Vocês apanham logo muito mais a superfície de cabelo E diminui o tempo Não é o tempo As vezes vocês têm que passar com o alisador no mesmo sítio Outra coisa é a poupança de tempo Porque como eu vos disse Vocês podem passar aquele passo do secador Com a escova para esticar E vocês fazem tudo num só passo Ou seja É muito mais rápido A qualidade dela é muito fixe Vocês sentem que é mesmo um bom material E outra coisa que eu gosto muito nela É obviamente ela ter o regulador de temperatura Que é uma coisa que para mim é muito importante E ela vai desde 130 aos 230 Ou seja Para cabelos mais finos Utilizem sempre uma temperatura mais baixa E para cabelos mais grossos Utilizem uma temperatura mais alta Devido ao material que ela tem na chapa Ela deixa o vosso cabelo muito mais brilhante E não deixa o cabelo com eletricidade estática O que é uma coisa muito fixe Outra coisa que eu também gosto realmente nela É que quando vocês passam Ela não vinca ao cabelo Que é uma coisa que acontece com muitos alisadores Infelizmente vocês passam E eles deixam assim aquele risco Aquela marca de onde o alisador bateu E isso não acontece com este aqui Um contra é que estes buraquinhos Que é de onde sai o vapor Eu gostava que eles fossem assim na pontinha Porque é muito chato Vocês transpiram imenso Quando estão a esticar o cabelo Principalmente agora na época do verão Malta Isto vai ser muito complicado de utilizar na época do verão E eu gostava que os buraquinhos fossem tipo aqui Ou seja Quando vocês esticam o cabelo Que o vapor saísse para aqui E não para a vossa cara Porque vocês podem não utilizar assim E o vapor sobe daqui para aqui Mesmo que eu utilize assim Ele vai bater aqui deste lado Ou seja Vai bater sempre em vocês na mesma E como vocês calculam O vapor é bastante quente E ainda para mais está bastante perto da nossa pele Agora vamos ao maior contra deles todos Esta placa alisador É excelente para cabelos molhados No entanto Ela chama-se wet and dry Ou seja Para cabelos secos E para cabelos molhados Ela é boa para cabelos molhados Mas mesmo Eu não posso dizer Para cabelos secos Ela nos cabelos secos Não deixa assim o cabelo tão brilhante Quando deixa obviamente com o cabelo molhado E sinceramente Eu não gosto tanto do resultado Acho que o cabelo fica muito mais pesado Como vocês veem Eu estiquei o cabelo com ele molhado E ele está assim super leve E é isso que eu gosto imenso neste alisador Obviamente é diferente Esticar com ele seco e molhado No entanto Eu tenho mais alisadores E prefiro utilizar outros alisadores Quando estou com o cabelo seco Com tudo isto Eu acho que este alisador é fantástico E se vocês tiverem a oportunidade Invistam nele Porque eu prometo Que vocês não se vão arrepender E malta Por hoje é tudo Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo E já sabem Não se esqueçam de deixar aí em baixo O vosso mega like Se inscrever aqui também ao canal E ativarem também as notificações Por hoje é tudo Malta Beijinhos E aí E aí E aí